Parabéns ao Palmeiras, eu sou santista desde moleque, mas na minha família tem uma pessoa comemorando no céu, Lenice Chame Manione Neves, a minha mulher, entendeu? Palmeirense doente, o galhote com o qual eu falei, ele deu três camisas ao longo do mandato dela no mausoléu dela lá em Guaxupé, no sul de Minas, a fazenda que leva o nome dela, tem lá as camisas, entendeu? E eu gostei demais, eu estava ali nas coxias, de ver esse menino Hendrick, eu fui ontem lá para torcer para o Santos, mas esse Hendrick, eu estou apaixonado pelo menininho, olha, ele tem uma cabeça melhor do que Neymar, entendeu? Esse moleque vai longe se Deus quiser, está no Real Madrid, entendeu? E fala muito bem, e não é de família milionária, talento não escolhe o lar, entendeu? Tem talento em qualquer setor de atividade humana, a pessoa vence.